Já estamos de volta e vamos falar sobre inclusão, porque a Associação Reabilitar comemora hoje 18 anos. A entidade desenvolve projetos de inclusão e saúde, especialmente para pessoas com deficiência. Seu José Maria amputou uma das pernas por conta do diabetes. A dificuldade para se locomover fez o aposentado sair de José de Freitas para fazer tratamento na Associação Reabilitar em Teresina. Ele destaca o quanto evoluiu durante um ano e meio de reabilitação. Eu vim para cá para ver se eu consigo uma perna, porque eu preciso muito dessa perna. Importante demais aqui, o local aqui é bom demais. Desde 2006, a iniciativa fomenta projetos especialmente da área da saúde em todo o estado. Criada há exatamente 18 anos, a Associação Reabilitar já realizou cerca de 3 milhões de atendimentos e fez a diferença na vida de muitas pessoas. Uma delas é a Andressa, que após receber tratamento, já consegue andar com bem menos dificuldades. Dona Solange, mãe de Andressa, acompanha toda a reabilitação da filha há seis meses. Elas vieram de Canto do Buriti em busca do tratamento e já percebem os resultados. Ela tinha muita dificuldade de andar e agora hoje ela não tem mais aquela dificuldade que ela andasse ao carrinho dentro de casa. Hoje diminuiu bastante. Os exercícios que ela fazia lá em Canto do Buriti, ela não conseguia fazer. Hoje, aqui em Teresina, já consegue fazer. Eu pensei que até hoje eu não conseguia ver ela do jeito que ela estava andando, né? Com muita dificuldade, caía bastante. Eu não tinha nem fé mais de ver ela voltar a andar do jeito que ela está andando hoje. Além da reabilitação completa, realizada por uma equipe multidisciplinar, a Associação também fabrica próteses. Tudo isso foi conquistado ao longo de 18 anos de muito trabalho e dedicação em prol das pessoas com deficiência. Ela é feita por pessoa para cuidar de pessoas, pelas mãos da sociedade civil em parceria com o Estado do Piauí. É importante se dizer que essa mudança de cultura na administração, da integração do Estado, da sociedade civil, da academia, dos empresários, das empresas, é que faz a grande diferença nesse setor, nessas lacunas sociais, nessas demandas coletivas, que às vezes eram guetos, como para a pessoa com deficiência, e hoje se transformaram em política pública, elevando a cidadania dessas pessoas, onde nós fabricamos braço para quem não tem, perna para quem não tem, damos a ela o direito de ir e vir, reabilitamos pacientes sequelados de trauma, sequelados de AVC. Na comemoração de 18 anos, o maior presente da associação é proporcionar alegria e renovar a esperança de pacientes como o seu José Maria e Andressa. O senhor tem a esperança, tem a certeza que o senhor vai conseguir essa prótese. Com essa esperança, muito mesmo, de ganhar essa perna. Estou esperançosa agora, vendo ela andar do jeito que ela está andando hoje. Já está com mais de seis meses que eu estou andando pela cá, seis meses. Que maravilha, gente! A gente acompanha um pouco da esperança dessas pessoas e também da alegria dos familiares em ver a evolução dos pacientes.